Dezenas de milhares encheram as ruas de Lisboa entre o Príncipe Real e a Praça de Município. A uma só voz pediram a demissão do governo e o rompimento com o memorando da Troika. A manifestação organizada pela CGTP serviu para marcar a próxima jornada de luta, que arranca segunda-feira com a Semana de Luto dos Professores e termina a 27 de março com a Manifestação Nacional da Juventude. A partir de hoje e até ao final de março, todos os dias serão dias de luta, todos os dias serão dias de protesto, todos os dias serão dias de ação com expressão de rua, todos os dias vamos continuar. Este Portugal tem futuro, mas só terá futuro com outra política, com o fim do memorando da Troika, só terá futuro com uma mudança de governo, só terá futuro quando derem a palavra aos portugueses para que eles se pronunciem e para que decidam que futuro é que querem para o país e quem é que querem a governar o país. PCP e Bloco de Esquerda juntaram-se ao protesto e prometem continuar a luta até derrubar-se o primeiro-ministro. Este governo, que hoje já não corresponde, em termos de base social de apoio, ao sentimento da maioria dos portugueses, que esse descontentamento se alargue cada vez mais até derrotar o governo. Maiores maiorias, mais convictas, foram derrotadas. Esta também a será. É preciso renegociar, reestruturar a dívida sim, mas para que com isso se produza crescimento económico, mais emprego, salários dignos para todas e todas. E este não tem sido o caminho do governo, muito pelo contrário. A plataforma 15 de outubro contava-se entre os vários movimentos independentes que desfilaram em Lisboa. No dia 2 de março vão marcar presença na manifestação nacional, marcada pelo grupo que se lixa Troika. Somos todos desempregados ou precários, portanto nós sentimos os problemas normais das pessoas, ou seja, aquelas pessoas que estão lá sentadas no governo não fazem a ideia da vida que levamos, ou se fazem, estão-se perfeitamente a borrifar. Portanto, nós vamos retomar aquilo que é o nosso por direito. No próximo mês e meio já estão marcadas greves no setor dos transportes e na administração pública. Dia 20 é a vez dos trabalhadores de Viena do Castelo saírem à rua.